Sabe o que é engraçado essa parada aí de jogador de futebol, taborrecido, ele está chamando de macaco, de crioulo, de estar sofrendo racismo? É que eles querem lutar por uma causa, mas fica difícil. Porque eles têm a oportunidade de gerar negros fortes, em boas escolas, tendo a melhor educação do mundo. Mas o que eles fazem? Eles casam com brancas. Os jogadores negros do nosso país, a maioria deles, eles não querem ter filhos negros. Eles querem ter filhos louros. Eles querem ter filhos brancos. Me diz aí um jogador negro da atualidade, ou até do passado, que chegou ao extremo da carreira, que chegou na visibilidade, que se casou com a mulher negra. Me diz um. Aí, eles casam com louras, com descendentes de italiana, de italiano, de alemão, de espanhol. Aí fala que vai lutar contra o racismo. Como, meu filho? Você tem toda a condição de gerar negros fortes. E você casa com branca? O seu filho, o seu filho, sabe o que vai acontecer? Vai ser um preconceituoso, vai chamar o cara da minha cor de macaco. Lá na frente. Sem comentário, fica a dica. E aí, gente.